A mesa precisa de mim Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, bonita Aqui não Ninguém vai sofrer sozinho Marilene tá aqui com vocês Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não te quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Marilene tá aqui com vocês Marilene tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer V速ar... Vídeo! Vídeo! Tain� de! Tainha! Cantado!! Tainha! Viva!